bora começar aqui agora galera pera ai não como agora não calma ai, eu sei que quem está acendendo por mim ai, comenta marcar quem está acendendo pelo brutinho, comenta brutinho não rapai, calma ai galera eu estou tremendo, se eu perder eu pago se eu ganhar eu quero receber iphone 11, meu celular está rinzinho mesmo, então é isso vou contar até 3, 1, 2 eu ainda dou direito de escolher se tu ganhar tu pode escolher o dinheiro ou o celular que o celular aqui para mim está bom não, não quero só o dinheiro não é melhor só o celular, só doido com o celular mesmo só o celular, tu está querendo dinheiro é que eu vou comprar diamante pra ser que sou burro, vai embora ai tu me dá o celular eu vendo e compro os diamantes do mesmo jeito, é 3, 2, 1, vai valendo eita meu deus foi? não, não quero saber não, por eu ai tu já está roubando roubando não nem que eu me usam burro aqui todo mas não é por minuto não não é por minuto não eu sou burro não é por minuto não minuto o que? eu comer mais rápido quer comer tu primeiro eita ai tu já está roubando mas como é que eu sou burro de escolher isso aqui que vem de 3 burros eu estou largando mas não é de mercante não na alfaxia quer uma uva baixa? eu quero diabo de carrapato ai já estou exambuando, não comi nem a metade da minha já exambuou o bicho burro mas eu estou dando um zingu também bora menino esse ai é fraquinho o negócio fraquinho fraquinho quer um pote desse aqui também? não quero não tu está perdendo hein isso que eu já estou botando é para atoraca isso aí fone é meu beleza bota que bom ai ai meu deus congelou a cravícula burrão o negócio parou na garganta enquanto isso eu estou botando é para atoraca congelou a cravícula burro bora gelou mas pera ai quando está congelado e não tem pausa não eu estou botando é para atoraca esse avô não vai ser meu menino rapaz é meu filho pegou o desafio comigo é para perder Nathanael Nathanael nunca ganha um desafio meu ah é? ele quer mola embora eu estou mas mola ainda não é que ganha nada não é que não desculpe nada é desgarador no começo eita eu estou quase vomitando estou quase vomitando meu deus do céu eu já comi galerão eu já comi galerão mais ou menos meio litro de sorvete eu quase não aguento mais mas aqui eu posso relaxar um pouquinho agora rapaz olha porque eu posso não aguentar porque eu já tinha almoçado já tinha almoçado o que? meu filho perdeu é para pagar eu nunca sabia de nada não posso não aguentar porque eu já tinha almoçado mas tinha comido um pote desse aqui antes de nós fazer o desafio ou roupinhão tinha comido um pote desse ai antes de começar ah não aguento mais não não aguento mais não eu aguento parou? vai desistir? parou? não desisti não e tu parou e tu não desistiu você vai chamar a mamãe? mamãe pra que? ela entra aí nesse desafio mais que eu vou mas eu não sabia de nada eu quero saber assim desista ou não desiste? eu já comi ó não aposta que ela come dois pode não passar de mim tu tem que comer mais a meta que isso ai não aposta que uma mamãe come dois então o que? tá certo? não quer saber não vai desistir? não não eu não falei nada não bora menino se não for comer mais eu ganhei poxa tu ganhou por que? sabe que eu parei de comer? hum hum olha a diferença galera olha a diferença ai ó que diferença o que? agora tu come ou tu queres? tá jogando teu com um lado só? bora bora aqui comendo teu com um lado só não bora bora não coma perto meu deus do céu bora bora rapaziada hum 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 não aguento mais não é pra comer só um pode? é bora bora ah só os dois aguentados mas só um parou parou desistiu? desisto desistiu? desistiu marco ganhou ganhou eu ganhei tu sabe que eu ganhei eu vou vomitar se tu desistiu eu ganhei menino tu ta achando o que? o que quer dizer porque nós estamos no desafio eu desisto e tu ganha menino olha pra cá comece ó o teu o teu é amarelo oxe e o meu amarelo? porque o teu é amarelo tu quer tirar vantagem ai? eu vou falar pra eu dar um minuto um minuto pra tu pensar ai bora 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 menino o poder está parado com a marca vai 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 porra misericórdia aqui se tu não terminar de comer primeiro que eu tu não ganha também não ô ganho bora bora não assim eu comer mais do que a tua ai eu comer mais do que você você não está querendo mais nada eu não quero mais eu topei agora que tu comer mais do que eu pode ir vai 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 bora menino bora bora que o tempo está passando eu também não quero mais não pois tu vai perder aí oxe eu não quero perder também não oxe meu deus tu disse que era corajoso comer não sei quanto o sorvete não comeu a metade rapaz deixa de ser que tu é fraco ninguém ganha desafio dele galera 10 segundos é o grão 10 segundos é o grão 10 segundos é o grão 10 segundos você não conversar com medo é 1 é 2 2 e meio 3 3 e meio 4 5 como foi 6 7 e meio 8 9 9 e meio 10 pronto foi 10 10 perdeu galera ganhei no maior desafio da história do canal essa peste aí teve roubo ficou roubo teve roubo e que mas tu não comeu ontem e nem hoje só para poder ganhar essa peste não nada a ver não vai dar desculpa aqui agora não meu filho te falei não vai desafio comigo que eu nunca vai ter eu te dou uma chance ainda vai se tu consiga comer mais do que eu pode tu ir vai não quero mais não mas eu já dou um tempo de roubitar aqui mas tu perdeu rapaz perdeu galera deixa o like ai ó iphone 11 meu filho pra mim ó quanto é que tu quer? tudo nessa peste logo? é o que? quanto é que tu quer? que eu quero o que? é mil quanto? mil quanto paga? é 5 mil eu te falei no começo do vídeo que é 5 mil iphone mas que mil paga o que? e mil paga o que? quanto? tu tava pensando o que da vida? tu disse que é quanto? eu falei no começo do vídeo tu falou que era 3.500 não sei o que eu falei que era 5 mil iphone 11 tu tava fugindo tu tava achando que eu vou querer mil reais agora 5 mil? tu te entendeu do que? eu concordei com isso ai concordou tu te entendeu do que? tu se faça de doido não rapaz tu acha que eu vou comer mais de meio litro de sorvete aqui pra eu 5 mil eu te disse 5 pau bora 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 vou te dar 3 dias tu quiser mandar o dinheiro pra mim tu quiser mandar o dinheiro pra mim enquanto eu peço e ai agora eu morri e ai agora tu me matou tu me matou por que? porra porra pois come sorvete a tua oportunidade como? pra que tu foi entrar no desafio? tu não disse que ia comia? ah eu vi cair por 5 mil é o que? se toroa eu não te obriguei a tu ir no desafio não não te obriguei não viu? não te obriguei abaixo que mamãe pode ta por ai pai que tu mãe ta lá pra dentro da ganhei mesmo minha palhaça que eu ganhei eu não ganhei nada cê puxa cê puxa não to falando na escondida não rapaz o dinheiro é teu ou é dela? eu quero saber assim eu ganhei mesmo meu filho perdeu 5 mil sei lá que vai ter porra do céu que é 5 mil pila 5 mil pila estoura mesmo galera eu ganhei bora 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 tu não quer 5 mil? uma alfoneosa é 5 mil? é nós temos o costume de desafio aqui valendo 500 valendo mil reais eu te chamei pai o maior da história tu concordou não se faça de dois não mas marco eu concordei concordou tu veio eu concordando? vi tu concordei e tu o que? não vi não não vi não tu não comeu 200 gramas de sorvete rapaz? eu comi um quilo eu comi foi 200 colheres essa festa ai comi um litro de sorvete aqui um litro perdeu sim e comi meu Deus não é meu Deus não meu filho perdeu também esses carrapatinhos bem e é doce hein? 200 gramas ó galera ó eu comi quase um litro de sorvete só ficou um pouquinho eu botei foi pra buer mesmo quando eu disse assim eu vou ganhar eu vou ganhar mesmo meu agora vai te reclamar agora vai te reclamar 5 mil? tu tem certeza que era 5 mil que nós tinha falado? mas não se faça de doide não rapaz tá aqui na câmera quer ver o replay? se faça de doide não oh satanás burro quem tu é burro? eu sou burro mas ganha eu vou não sou burro que eu burro é eu que vou dar 5 mil pra tu agora burro porra diabo se tu tivesse ganhado tu não era burro mas agora que tu perdeu qual é burro? ah vi caí com 5 mil poxa caí com 5 mil o que? o celular do ouvim agora fica eu com esse caco velho aí nem pelúcula tem e eu quero saber por que 5 mil mas eu não te obriguei 5 mil é o dinheiro de uma vaca parida mano pode ser o dinheiro de duas é meu iphone não não e ainda mais quando quando tu mandar o dinheiro pra minha conta tu manda pra minha conta que é dentro de quantos meses? dentro de quantos meses o que? esse dinheiro aí que dinheiro? esse dinheiro aí menino eu quero é agora menino que quantos meses o que? não vai pra conta transferir não rapaz e quando tu comprar o celular ou que tu passa dinheiro pra mim comprar ou que tu mesmo compra é um iphone 11 viu? um iphone 11 diabo burro diabo burro oxe ô rotei abo burro ah meu deus e você vai me entregar o celular e vamos gravar e pagar mais menino parece que deu um mundo mesmo é o que? não merece nada não esse menino aí que menino? eu e o que foi? pode mandar matar uma peste dessa aí como é que cai com 5 mil e riba da mesa? como é que cai com 5 mil e riba? bota de sorvete senhor jesus tá se reclamando agora meu filho agora tu tá se reclamando porque tu não comeu senhor jesus eu que sabia que essa barriga velha do tanque eu não aguentava nada só peste também não tem o tamanho pra mim tamanho o que que eu falei no começo do bicho? o que que eu falei no começo do bicho? eu falei que você só aceitava você tava vendo meu tamanho aqui no começo do bicho mãe peste de nada eu quero saber de peste de nada eu caí com 5 mamãe hã? mamãe? ei Marco não tem como voltar esse negócio aí não fazer de novo o que? esse negócio do seu direito aí não fazer de novo por que? caí com 5 mil rapaz agora tu vai ficar só reclamando vamos refazer esse desafio? que? refazer refazer o que? pra eu ter chance agora do bicho bora rapaz começar a comer mas eu não quero mais rapaz tu caiu com 5 mil 5 mil Marcos para de reclamar meu filho é 5 mil e é 5 mil pôr pucinho de porco do diabo quem que é o pucinho de porco? porra barriga do cancão pôr até tu isso aí isso da perna de sapo não ganha nada mesmo não porra diabo burro é 5 mil não tem porque tu não ganhou ai que ao invés de 5 mil real foi eu diabo burro pôr pôr eu te obriguei tu perdeu 5 mil meu deus como é que o menino caga 5 mil do céu? agora tu vai ficar reclamando o resto da vida em um dia jesus em um dia só 5 mil não sei assim que é meu celularzinho caízinho novo que eu quero é novo zerado lacrado porra diabo pôr 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 sabe que não aguenta comer nada e como inventa de comer quem? é o Marco, eu sou doido é um diabo doido desse tu tá vendo, pessoal, do que eu fiz? tô vendo ô, diabo desgraçado você já sabe o que é isso aí? é burrice, é burrice nos coros isso aí eu sei que é burrice aí é o oi maior do que a barriga aí a pessoa sabe que é um animal mesmo aí é a barriga maior do que o oi vai fazer a aposta de menino do buchão é, meu filho sabia que eu não aguentava essa pesta aí e pra que você foi? se eu soubesse eu tinha botado mamãe não avisa também